Oi gente, boa do canal do Eliezer, tudo bem? Aqui quem vos fala é Osias Pedro, direto de Juazeiro, da Bahia, né? Aqui é onde eu tô nesse momento, como eu disse, realmente é Juazeiro, faz parte aqui da Bahia já. Tô numa ilha chamada Ilhéus, o outro lado é Petrolina, tá? Aqui é o Rio São Francisco. E aí a gente veio passar o dia hoje por aqui, a gente veio do hotel que a gente tá até aqui, até o outro lado, na verdade, né? Que é onde eu deixei o carro, 15 quilômetros aproximadamente, deixei o carro lá, peguei uma embarcação, a gente atravessou essa parte do rio e veio pra essa ilha. Aqui não é a parte do banho e aí você quando chega aqui vai ter sim, alguns bares. E aí a outra parte do lado, lá do rio, é que você toma banho, gente, excepcional. Aqui vários barcos, você pode ver, ó, só que a galera tá lá do outro lado do rio. Vamos lá rapidinho ali, a gente já fez o nosso pedido ali do peixe, aqui nesse momento eu tô na Bahia, tá? É importante deixar isso aí bem claro pra vocês. É uma ilha chamada Ilhéu, faz parte aí de Juazeiro, da Bahia. E aí, ó, bem legal aqui, galera, bem mesmo, ó. E aí vai ter um monte de gente ali, onde a galera vai tá tomando banho. E o incrível aqui que eu achei massa é o peixe, velho. O peixe já tá todo tratado. E aí você só vai, só faz escolher qual peixe que você quer, ó. E é assado na brasa, aqui é a parte do outro lado, onde a galera toma banho e tal. Ó o peixe. E aí você vai, escolhe qual peixe que você quer. Tudo isso aqui é peixe, ó. E aí o cara joga pra aqui, ó. E aí você vai comer o peixe na brasa. Claro que aí é peixe de água doce, né? Filápia e etc, etc. Eu não conheço muito peixe de água doce, mas eu sei que tem filápia. E aí, ó. Aqui é onde é que tá a parte do banho, velho. Vamos aqui, ó. Essa próxima aqui. Vamos por aqui. Aqui eu acho que... É bem legal aqui, ó. A parte do banho. Muito massa, viu? Pra quem tiver passagem aqui no sertão. E aqui é a outra parte do rio São Francisco, ó. Aqui é a parte do banho, galera. Aqui ainda tá todo mundo tomando banho, ó. Cheio de pedra, ó. Sensacional, galera. E aí... Vale bem ressaltar que aqui já é Bahia, tá, pessoal? Aqui já é a Bahia, gente. Juazeiro da Bahia. Tá vendo, tu? Você diz que vem pra Petrolina e você consegue visitar duas cidades ao mesmo tempo. Dois estados ao mesmo tempo, né? Pra quem não for de Pernambuco. No meu caso, eu sou de Pernambuco. Sou de São José da Croa Grande. Praia. Vou acostumado, gente, a tomar banho ali no Rio Una, em São José. Aqui a água é bem salgada. Aqui a água é doce. Doce. Mas aí eu tô realizando um sonho que é tomar banho no Rio São Francisco, no Velho Chico. Quem não conhece o Velho Chico, né? E aí essa parte aqui é a parte de tomar banho. Muito top. Recomendo, hein? Quem tiver na área daqui de Petrolina, Juazeiro da Bahia, pô, vem aqui. Ilha de Ilhéu, que faz parte da Bahia. É onde eu vou passar o dia nesse momento, beleza? Valeu, galera. Aquilo abraço, olha. E não esquece, tá? De compartilhar e de curtir e de comentar esse vídeo no canal do Alia Zé. Beleza? Valeu, aquele abraço.